Fala galera, e aí? Pô, curtiu o canal do Leão? Se inscreve aí, dê essa moral, conto com vocês, dá seu like, toca lá no sininho, pô, dá essa força aí, o canal precisa crescer mais no YouTube e eu tô aí torcendo pra vocês me darem essa força, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Robmar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185 ou ligue pra lá, 30179797, fala com o Marcelo, com o Beto, vou arrumar aquele carro especial pra vocês, beleza? Galera, olha o Celso Barros, ex-presidente da Unimed, né, o cara que levou o Fluminense a títulos fantásticos, né, na fase áurea da Unimed nas Laranjeiras, não dá trégua para o presidente Mário Bittencourt, o Celso Barros não se conforma com a gestão do Mário Bittencourt e agora quer que o presidente renuncie, é isso mesmo, segundo o Celso Barros, o presidente é o culpado de todos os erros que estão acontecendo e se alguém tiver que sair, que saia ele, que ele renuncie e deixe o cargo vago. Pra quem não lembra, o Celso Barros foi o grande apoiador da campanha do Mário Bittencourt pra ganhar, né, a presidência do Fluminense e logo em seguida, depois da posse, por divergências, o Celso começou a se meter muito no futebol, o Mário Bittencourt cortou as asinhas dele, afastou ele do futebol, afastou ele do clube, mesmo o cara sendo vice-presidente geral do Fluminense. Recentemente, o Mário Bittencourt teve Covid e teve que se afastar e não deixou o Celso Barros, né, ele com os outros diretores, não deixaram o Celso Barros sumir, inclusive não deixaram, não permitiram que ele entrasse no centro de treinamento lá na Barra e o Celso Barros não se conforma com isso. Ele chama o Mário Bittencourt de covarde, disse que essa diretoria tem medo de ganhar títulos, tem medo de ser vencedora, ele não se conforma com o afastamento e não consegue se conformar com a volta do Marcão ao posto de treinador do Fluminense. Mesmo o Fluminense aí em sétimo lugar, brigando por vaga na Libertadores, o Celso Barros critica muito o trabalho do Marcão, ele acha que o Marcão não está à altura do Fluminense, o Fluminense, segundo ele, precisava de um técnico de ponta e critica muito também as falas do Mário Bittencourt, quando o Mário Bittencourt diz que não vai contratar ninguém de peso, que esse ano não vai ter contratação e que vai continuar investindo na base. Para o Celso Barros isso é um absurdo, isso é coisa do Mário Bittencourt influenciado pelo Flussócios, né, que é o grupo lá do presidente, ele diz que eles não gostam dele porque quando ele estava na Unimed ele fez, ganhou tudo, então procuram tirá-lo de foco, tirá-lo das luzes, né, justamente para largarem o ostracismo e eles continuarem fazendo besteira. Segundo ele, o Mário Bittencourt está fundando o Fluminense porque está comandando o Fluminense como se fosse um ditador. Ele, segundo o Celso Barros, é absolutista, né, ele não deixa ninguém fazer nada, ele quer pegar tudo, ele que cuida de tudo, então por isso, pelos erros e por tudo que está acontecendo e por ele, Mário Bittencourt, ser o cara que contrata, que contrata, que manda embora, que faz tudo, que pegou tudo, tudo para ele, então por isso ele quer que o Mário Bittencourt meta o pé, meta o pé no Fluminense, para o Fluminense voltar a grandeza, voltar aí, né, aos tempos de conquistas. Ele continua batendo muito, não gosta da campanha do time, mesmo o time ganhando do Botafogo, ele não gostou da atuação, realmente o Fluminense não jogou bem, ganhou do Botafogo porque o Cavalieri entregou e também quem não ganhar do Botafogo não vai ganhar mais de ninguém, esse time do Botafogo é uma baba, horroroso, já está rebaixado e ele continua nessa guerra. Você que é tricolor, que está sempre aí prestigiando o canal, o que você acha? Quem que você acha que está certo nessa briga? Você acha que o Celso Barros deveria ter mesmo autonomia no futebol pela experiência que ele teve nos tempos da Unimed? Claro que não tem aquele dinheiro mais, mas é um cara que tem prestígio, conhece, né? Ou você acha que o Mário Bittencourt está certo de deixar o Celso Barros lá no cantinho dele, afastado e sem se meter no futebol, sem se meter no clube? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. A minha opinião é a seguinte, eu acho que o momento, nesse momento, era um momento para se unir, o Fluminense precisava de se unir para pegar uma vaga dessa na Libertadores porque é um dinheiro bom que entra, é prestígio na América do Sul, é visibilidade. Então, se o Fluminense tem chances reais, só depende dele para voltar ali para o grupo de classificação da Libertadores, que pode chegar até oito vagas, pô, deixa o Marcão trabalhar em paz, não vai ter, não tem como o Dagoa faltar meia dúzia de rodadas, vai botar quem? Então, eu sou a favor da União nesse momento. Depois, acabou o Brasileirão que está classificado, aí o pau come, o pau quebra, porque eu também, da mesma forma lá que meu time só tem Mucirana lá que afundaram, acabaram com o Botafogo, eu também acho que tem que investir no futebol, que tem que ter um time forte, porque ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais tanto sofrimento. Valeu, galera! Pô, dá essa moral aí, www.malulião, compartilha, fala com a rapaziada aí, tá bom? Conto com vocês! Fui! Deu!